Mais uma vez, o circuito assume sua responsabilidade de compromisso social para que a gente possa, a partir daí, entender que a gente vem fazendo um trabalho diferente no estado de Pernambuco. Beleza, olha aí. Eu disse isso aí. Tá bom, filha. É, beleza. Beleza. Valeu. Vamos lá, querida. Pronto. Valeu. 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 Maluclista 2015. O bagulho não está aí. A nave não funciona. Está adorando. Valeu. Valeu. Está com o termo assinático, não, tá? Não tem mais assinado, tranquilo. Nada. Vai lá, onda. Não, é que eu acho agora. Por favor. Valeu. Valeu. Grande chocha, presença. Meu querido. Valeu. Grande chocha, presença. É um pouco de charato aqui, é bacaco! Vamos aí, vamos aí, bacaco, bacaco! Ei, ei, ei! Eita! Bom dia! Bom dia, querida! É isso aí, meu querido! Valeu! Olha o ninja aí, meninas! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eita! Tchau! 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 É cara, vai indo pra lá! No Brasil! Vai, coroa! Peraí, meu querido! Vai, beleza! Vai, fé, beleza! Não, 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 não. O que é isso? A própria queda, bombada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, tudo bom, tudo bem? Não, 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 não. Tá chegando aonde? Não, 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 não. o circuito é debaixo é só passar vocês vão ver lá o vídeo vamos lá, está filmando tem uma ladeira lá em cima respeito Tchau, tchau. Muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.